Hoje você pode muito bem ferver a água, hoje você pode filtrar essa água e você consegue uma água de excelente qualidade. Não há necessidade de vocês misturarem bebida alcoólica. O pastor só mencionou um fato bíblico. E várias outras orientações que o professor Edmilson Migóvis, que inclusive, fala muito bem no seu podcast dos ensinos de Moisés. Moisés recebeu as orientações de Deus de como proceder à conduta moral, à conduta espiritual e à conduta higiênica também da sua população, que até hoje é seguido. E são condutas muito saudáveis. O professor Edmilson Migóvis fala muito isso no seu podcast, que são os estilos de vida, o cuidado dental, o cuidado mental, espiritual e tudo mais. Eu gostaria que o professor pudesse, de certa forma, adentrar um pouquinho mais nessa questão espiritual e o que o senhor comenta no seu podcast a respeito disso. Porque assim, Harvard, como eu falei para vocês, define a medicina no estilo de vida em 2004, portanto, 20 anos atrás. E eles elencam seis pilares. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons racionamentos, não a quantidade de drogas, medicamentos ou qualquer outro produto. E aí ele não colocou a saúde oral, né, nesse pilar de promoção de saúde. Então, eu vou falar, beleza. Então, eu vou falar agora. E aí